Já tá ligado aqui, ninguém fica parado Vou fazer um vídeo pra ficar aqui registrado Minha paredão já tá ligado aqui, ninguém fica parado Vou fazer um vídeo pra ficar aqui registrado Minhas amigas me perguntam se eu estou ficando louca Eu pulo e grito, eu tô solteira de novo Minhas amigas me perguntam se eu tô solteira de novo Minhas amigas me perguntam se eu estou solteira de novo Minhas amigas me perguntam se eu tô solteira de novo Chama no piseiro da menina, Mari Jonaína Chama Eu tô na vida que eu quero, tô solteira, tô naquela Tô na zoeira junto com minha galera Tô na vida que eu quero, tô solteira, tô naquela Tô na zoeira junto com minha galera Meu paredão já tá ligado aqui, ninguém fica parado Vou fazer um vídeo pra ficar aqui registrado Meu paredão já tá ligado aqui, ninguém fica parado Vou fazer um vídeo pra ficar aqui registrado Minhas amigas me perguntam se eu tô ficando louca Eu pulo e grito, eu tô solteira de novo Minhas amigas me perguntam se eu estou ficando louca Eu pulo e grito, eu tô solteira de novo Ê papai, eu não tô solteira não, não tá Julenia, tá? Solteira assim, fazia nunca E vamos no piseiro das meninas, Marisanaína, cheguei papai Andar em cavalo bravo, tomar fuga pelo irmão Uma prega de banho no mato, uma corrida de morão Eles gostam de ser o piseiro do paredão A vaqueira é diferente, conquistou meu coração Eles gostam de ser o piseiro do paredão O vaqueira é diferente, conquistou meu coração É sair do seu cavalo, vamos dançar o piseiro Pode vir que eu tô solteira, não precisa jogar água Deixa eu levantar o poeiro, pisando, pisando E venceram meu vaqueiro É sair do seu cavalo, vamos dançar o piseiro Pode vir que eu tô solteira, não precisa jogar água Deixa eu levantar o poeiro, pisando, pisando E venceram meu vaqueiro Chama na pegada das meninas Marisanaína, segura meu vaqueiro Chama na pegada do mato, uma corrida de morão Eles gostam de ser o piseiro do paredão O vaqueira é diferente, conquistou meu coração Eles gostam de ser o piseiro do paredão O vaqueira é diferente, conquistou meu coração É sair do seu cavalo, vamos dançar o piseiro Pode vir que eu tô solteira, não precisa jogar água Deixa eu levantar o poeiro, pisando, pisando E venceram meu vaqueiro É sair do seu cavalo, vamos dançar o piseiro Pode vir que eu tô solteira, não precisa jogar água Deixa eu levantar o poeiro, pisando, pisando E venceram meu vaqueiro Pisando, pisando, pisando Na pisadinha das meninas Chama! E vamos falar de amor Vem com a gente, vem! Mesmo quem me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é quem me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mesmo quem me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é quem me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Fiz sem teu amor, ainda não acostumei Não sabe quanta falta sinto de você O tempo não passou, os dias viram um mês Não sabe o que faria ou menos pra te ver O daí eu vou pra só pra te encontrar Depois volta e cansado eu a gritar Porque não volta amor, volta bem o instalar Meu coração me guarda o seu lugar Já não fiz sentido, nada mais pra mim Longe de você viver é tão ruim Eu não aguento mais, deixa lá por ti Não sabe o que eu faria pra te ter aqui Mudaria o mundo é só pra te encontrar De voz alta e cansado eu a gritar Eu não posso amor, outro bem nos salvar Seu coração me guarda o seu lugar Chora no pincel da menina De voz sem teu amor, ainda não acostumei Não sabe quanta falta sinto de você Eu não aguento mais, deixa lá por ti Não sabe o que faria pra te ter aqui Não sabe o que faria pra te ter aqui Mudaria o mundo é só pra te encontrar De voz alta e cansado eu a gritar Porque não volta amor, volta bem o instalar Meu coração me guarda o seu lugar Fala comigo! Não sabe o que faria pra te ter aqui Fala comigo, bebê Oh, paixão Fazer o que cê tem o mesmo Culpa no cartório Ele descobriu e não deixou barato Ele tem amor próprio Juntou as comecinhas Juntou as comecinhas As creminhas As saídinhas Mensagem de montão Seu um bloco e não seca a mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê Se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fala meu parceiro geral do Produções de Lúcio Aquele abraço da Maria Janaína Prazer o que cê tem o mesmo Culpa no cartório Ele descobriu e não deixou barato Ele tem amor próprio Juntou as conversinhas Juntou as comecinhas Juntou as comecinhas Juntou as comecinhas Juntou as comecinhas Mensagem de montão Seu um bloco e não seca a mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê Se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Meu pai É o pinceiro das meninas Mari Janaína Sou da fazenda, ele é lá do Parkway Na rua de terra, ele só anda de jacar É tudo baquejado em ele, aula de inglês Quando tô com ele, isso tudo tanto faz Não importa a chuva, ou lugar aonde ir Quando estou com ele, tudo que a nossa volta já não tem valor Eu me vi seu nome E o que interessa nessa vida Não que tenha sim o que eu sou Deixa essa vaqueira falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa essa vaqueira falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa essa vaqueira falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa essa vaqueira aqui falar Do seu ouvido que você quer ouvir Chama, chama, chama no pinceiro Bora, gravações Eu sou da fazenda, ele é lá do Parkway Na rua de terra, ele só anda de jacar É tudo baquejado em ele, aula de inglês Mas quando estou com ele, isso tudo tanto faz Não importa a chuva, ou lugar aonde ir Quando estou com ele, tudo que a nossa volta já não tem valor Eu me vi seu nome E o que interessa nessa vida Não que tenha sim o que eu sou Deixa essa vaqueira falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa essa vaqueira falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa essa vaqueira falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa essa vaqueira aqui falar Do seu ouvido que você quer ouvir Vai se humilhar, vai, vai se humilhar Agora você vai saber o que amar Vai se humilhar, vai, vai se humilhar Se sofrer em dobro o que me fez passar Você me fez de vez que só me enganou Fazendo acreditar naquele falso amor Nas suas palavras sempre acreditei Com tantas mentiras só me magoei A decepção do meu irmão já passou Agora estou em outra, o jogo virou Hoje eu estou bem e muito feliz Sendo aquele amor que eu sempre quis Agora você sofre, perde o meu perdão Esse papo de malandro não me engana não Vai se humilhar, vai, vai se humilhar Agora você vai saber o que amar Vai se humilhar, vai, vai se humilhar Vai sofrer em dobro o que me fez passar Vai se humilhar, vai, vai se humilhar Agora você vai saber o que amar Vai se humilhar, vai, vai se humilhar Vai sofrer em dobro o que me fez passar Vem com a gente no piseiro das meninas Você me fez de besta, só me enganou Fazendo acreditar naquele falso amor Nas suas palavras sempre acreditei Com tantas mentiras só me magoei A decepção, nenhuma já passou Agora estou em outra, o jogo virou Hoje eu estou bem e muito feliz Sendo aquele amor que eu sempre quis Agora você sofre, perde o meu perdão Esse papo de malandro não me engana não Vai se humilhar, vai, vai se humilhar Agora você vai saber o que é amar Vai se humilhar, vai, vai se humilhar Vai sofrer em dobro o que me fez passar Vai se humilhar, vai, vai se humilhar Agora você vai saber o que é amar Vai se humilhar, vai, vai se humilhar Vai sofrer em dobro o que me fez passar Música Música Foi em uma vaquejada que a gente se conheceu Estava correndo, foi mais um amigo meu Na pista do estrente esperando a senha chamada Quando te vi sentado na arquibancada Quando eu te vi, meu coração palpitou Por esse morena, a vaqueira se apaixonou Depois da vaquejada, eu comecei um desejo Aí você provou da pegada da vaqueira Foi no piseiro do amor, no piseiro do amor Em vez de derrubar, foi ele quem me derrubou Foi no piseiro do amor, no piseiro do amor E o coração da vaqueira, o moreno que levou Foi no piseiro do amor, no piseiro do amor Em vez de derrubar, foi ele quem me derrubou Foi no piseiro do amor, no piseiro do amor No coração da vaqueira, o moreno que levou Foi em uma vaquejada que a gente se conheceu Tava correndo, foi mais um amigo meu Na pista do esquerdo esperando se lhe chamar Quando te vi sentado na equipagada Quando eu te vi, meu coração confitou E por esse morena vaqueira se apaixonou Depois da vaquejada começou um friseiro Aí você provou da pegada da vaqueira Foi no friseiro do amor, no friseiro do amor Em vez de derrubar o boi foi ele que me derrubou Foi no friseiro do amor, no friseiro do amor O coração da vaqueira, o morena que levou Foi no friseiro do amor, no friseiro do amor Em vez de derrubar o boi foi ele que me derrubou Foi no friseiro do amor, no friseiro do amor O coração da vaqueira, o moreno que levou Chama na bota, minha vaqueira já chegou Arizona Irasco, que eu quiser uma sininha Como é que tá aí? Tá gostoso? Vem no piseiro das meninas Hoje, ele chegou aqui pegando por Me chamou pra fazer amor de novo Querendo me aproveitar Mas, se me chamar com carinho eu vou Eu estou louco pra fazer amor E ele tá querendo mais Catuca que vai, catuca que vai Hoje ele tá pouco, hoje ele tá demais Catuca que vai, catuca que vai Hoje ele tá pouco, hoje ele tá demais Ele é um cara do corpo perfeito Ele é um homem quase sem defeito Faz tudo aquilo que eu quiser Mas, se me chamar com carinho eu vou Eu já estou louco pra fazer amor E ele tá querendo mais Catuca que vai, catuca que vai Hoje ele tá pouco, hoje ele tá demais Catuca que vai, catuca que vai Hoje ele tá fogo, hoje ele tá demais Catuca que vai, catuca que vai Hoje ele tá pouco, hoje ele tá demais Caduca que vai, caduca que vai Hoje ele tá fogo, hoje ele tá demais Caduca, caduca, caduca no piseiro Caduca, 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 caduca Alô, fico relembrando os momentos da gente Só de ouro, só mas coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Vem logo, não demora Cê tá fazendo falta Me dói no peito, é a saudade de mar O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você, tudo pra me vir ao mar Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Me dói no peito, é a saudade de mar O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você, tudo pra me vir ao mar Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta O nome dele é A.R. A.R. as teclas A.R. gravações, papai Alô Fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir som, mas coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Vem logo, não demora Cê tá fazendo falta Me dói no peito, é a saudade de mar O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Me dói no peito, é a saudade de mar O seu beijo é bom em todas as madrugadas O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você, tudo pra me vir ao mar Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Só de ouvir som, mas coração tá contente E aí no piseiro das meninas Seu carinho não há dinheiro que pagar E aí no piseiro das meninas E aí no piseiro das meninas Agora eu já estou com o novo amor Rezou e abusou dos meus sentimentos Você só maltratou e me feriu por dentro Lutei e eu sofri pelo seu amor Mas você não quis, só me desprezou Agora vou te tentar arrepender Perdi doendo o coração ferido Perdi duas chances, clara pra voltar Dizendo que mudou só pra me enganar Não te quero mais, o jogo virou Agora eu, você quer chorar por amor Vai sofrer em cobre tudo o que eu sofri Foi fácil pra mim, mas eu te esqueci Vai chorar, já perdeu Agora é dessa vez que não se quer, sou eu Vacilou, o mundo girou Não deu bala, bebê, por isso me perdiu Vai chorar, já perdeu Agora é dessa vez que não se quer, sou eu Vacilou, o mundo girou Não deu bala, bebê, por isso me perdiu Eu venho com esse papo pra cima de mim Dizendo que me ama e que é louco por mim Teve sua chance e não valorizou Agora já estou com o novo amor Desonha, abusou dos meus sentimentos Você só maltratou e me feriu por dentro Lutei e eu sofri pelo seu amor Mas você não quis, só me desprezou Agora vem dizendo que tá arrepender Com o peito doendo, coração ferido Pedindo uma chance clara pra voltar Tá cedo que mudou, só pra me enganar Eu não te quero mais, o jogo virou Agora é você que chora por amor Vai sofrer em novo tudo que eu sofri Não foi por isso pra mim, mas eu te esqueci Vai chorar, já perdeu Agora dessa vez quem não quer sou eu Vacilou, o mundo girou Não deu valor, bebê, por isso me perdiu Vai chorar, já perdeu Agora dessa vez quem não quer sou eu Vacilou, o mundo girou Não deu valor, bebê, por isso me perdiu Vai chorar, já perdeu Agora dessa vez quem não quer sou eu Vacilou, o mundo girou Não deu valor, bebê, por isso me perdiu Vem, não deu valor, bebê, por isso me perdiu Vem, não deu valor, bebê, por isso me perdiu Vem, não deu valor, bebê, por isso me perdiu Que cenário joraina? Cadeira, bela, 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 bela E o friseiro das meninas A situação tava feia Não tinha dinheiro pra nada Não tava fácil a minha vida Numa funda e bata nada Aí a solução que eu encontrei foi investir na educação Então aprende aí que pra sobrar um dedinho É na escola pode vir E tá querendo se formar pra ter um futuro tranquilinho Tá com um dinho de contadinho, tá com um dinho de contadinho Paga as contas e já era todo mês, é assim Tá com um dinho de contadinho, tá com um dinho de contadinho Tá querendo se formar pra ter um futuro tranquilinho Tá com um dinho de contadinho, tá com um dinho de contadinho Paga as contas e já era todo mês, é assim Tá com o din de contadinho, tá com o din de contadinho A situação tava feia, não tinha dinheiro pra nada Não tava fácil a minha vida, uma vida danada E aí a solução que eu encontrei foi investir na educação Então aprende aí, que pra soprar um din din, é na escola pode vir E tá querendo se formar pra teu futuro tranquilinho Tá com o din de contadinho, tá com o din de contadinho Pra descontar e já era todo mês, é assim Tá com o din de contadinho, tá com o din de contadinho E tá querendo se formar pra teu futuro tranquilinho Tá com o din de contadinho, tá com o din de contadinho Paga as contadinho, já era todo mês, é assim Tá com o din de contadinho, tá com o din de contadinho E tá querendo se formar pra teu futuro tranquilinho Tá com o din de contadinho, tá com o din de contadinho Paga as contadinho, já era todo mês, é assim Tá com o din de contadinho, tá com o din de contadinho Chora, chora coração Chora por alguém que nunca se amou Chora, chora coração Chora por um amor que só te desprezou Coração sonado, tá sofrendo a dor de um falso amor Tá ferido e machucar, pagando as consequências só pra ver o mar Hoje chora, ele sofre, mas um dia aprende a se valorizar Amor quando é sincero, bate dentro do peito e chega pra ficar Coração sonado Chora, chora, chora por um falso amor Coração sonado Chora, chora, chora um dia dá barba Chora, chora coração Chora por alguém que nunca se amou Chora, chora coração Chora por um amor que só te desprezou Chora, chora coração Chora por alguém que nunca se amou Chora, chora coração Chora por um amor que só te desprezou Vem nesse piseiro Estourou, papai Coração sonado, tá sofrendo a dor de um falso amor Tá ferido e machucar, pagando as consequências só pra ver o mar Hoje ele chora, ele sofre, mas um dia aprende a se valorizar O amor quando é sincero, bate dentro do peito e chega pra ficar Coração sonado Chora, chora, chora por um falso amor Coração sonado Chora, chora, chora um dia dá barba Chora, chora coração Chora por alguém que nunca se amou Chora, chora coração Chora por um amor que só te desprezou Chora, chora coração Chora por alguém que nunca se amou Chora, chora coração Chora por um amor que só te desprezou Chora, chora coração Chora por alguém que nunca se amou Chora, chora coração Chora por alguém que nunca se amou Música